Bom dia a todos! Vídeo Boletim Ondas do Sul, manhã de sábado, rolando aquela brincadeirinha aqui no inside, mesmo um pouquinho, como a galera consegue sempre aí descrever, o mijo da velha aí, bem mais embaixo aqui, rolando uma brincadeira, nada de especial, vento nordeste nesse momento, mas vai ganhar força na parte da tarde, e agora no momento ainda, com condições regulares para surf, corrente bem fraca de norte, a ondulação ainda segue de leste e nordeste, o vento agora é nordeste, fraco, temperatura d'água em 20 graus, e para maiores informações, acompanhar ao vivo, basta abrir essa janela de frente para o mar, ondasdosul.com.br, e conferir todas as informações e as previsões já para a semana, lá no site ondasdosul.com.br, lembrando a todos que esse vídeo Boletim conta com apoio de Avia Surfboards, WebSoul Telecomunicações, Vila Delfa Sushi e Dado Bia. Verão galera, água quente, nenhum registro de águas vivas, mas valendo, sempre vale, sempre vale uma queda, sempre vale manter a remada em dia, para aqueles dias bons, previsão, aí os prognósticos, depois vocês vão conferir junto comigo lá no site Ondas do Sul, a partir de quinta-feira de semana que vem, já com frente fria, com vento terral de volta. É isso aí galera, uma bela manhã, bela saudade a todos e até o Boletim da Tarde.